E olha, a economia está dando os primeiros sinais de reação. Aqui na região, os especialistas acreditam que 2018 será um ano melhor do que foi 2017. O comércio está otimista e os índices de geração de emprego devem começar a subir ainda no primeiro trimestre. 2017, para muita gente, foi um ano daqueles. 2017 foi um ano assim meio tribulado, difícil. É muito desemprego, a família sofrendo muito. O povo precisa olhar mais, né, o sofrimento do povo. 2017 foi difícil para a saúde, foi difícil para dinheiro, desemprego, foi difícil para tudo, por causa desses corruptos que nós temos. Não dá para negar que a recessão econômica foi uma das maiores já enfrentadas pelo país. E os sinais de recuperação ainda são tímidos. Quando a economia está se adequando e readequando, a tendência é que as coisas vão se estabilizando lentamente. E um dos principais fatores para que a economia se estabeleça lentamente é que haja uma redução gradual dos juros e até que haja um momento que ela fique estável. Então, quando o juros estiver estável e a gente vê que o PIB está crescendo, o nível de desemprego está diminuindo, então quer dizer que o país já está retomando o crescimento. A melhora gradativa em alguns setores ainda deve continuar em 2018, segundo os especialistas. Mas para que a retomada do consumo alcance o esperado, ainda é preciso muito planejamento do governo, dos empresários e da população. Nós temos que perceber o seguinte, que o país está caminhando para uma nova dinâmica que está ocorrendo na América Latina, com a ascensão de alguns governos mais voltados para a área liberal, liberal econômico, com mais incentivos para as empresas. Tendo essas empresas mais incentivos, mais liberdade de mercado, elas poderão também conseguir dar mais empregos e remunerar melhor seus trabalhadores. Já para quem busca um emprego, a situação ensaia uma leve melhora. As vagas nos postos de atendimento ao trabalhador da região vêm aumentando aos pouquinhos. A expectativa é que agora, para janeiro, novas oportunidades apareçam. As vagas que vão ter mais oportunidade vai ser para atendente de telemarketing e construção civil. São essas vagas que vão ter mais disponível. Inclusive, essas vagas não estão exigindo experiência, que facilitam bastante para o cidadão concorrer. Para o comércio de Aracatuba, a notícia é boa, viu? Com o aumento de 7% que as vendas de Natal tiveram em 2017, 2018 promete ser um ano diferente. Aquele que está com seu emprego temporário aí, aquele que trabalhou, que se esforçou, vai acabar sendo efetivado. Então, eu acredito que 2018 vai ser muito positivo, mas com uma ressalva. Faça o seu planejamento familiar. Compre o necessário, gaste o necessário e nunca gaste mais do que você ganha. Mas não é preciso entender muito de índices para saber o que esperar para 2018. A lista de desejos de quem vive por aqui está na ponta da língua. Eu espero um ano mais, com mais serviço, menos imposto, menos taxa. Eu espero que os nossos governantes diminuam o imposto, o salário melhore e que haja mais gente honesta, né? Que nós estamos precisando de muita gente honesta no país. Menos imposto, menos inflação e mais salário no nosso bolso. É o que todo mundo quer.